Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aí meus amigos, eu acabei de tirar aqui do frizz aqui, ó Você sabe o que é isso aqui? Olha aí, tudo fresquinho, traíra, ó Traíra Estão vendo aí? A delícia E esse aqui É Pro matar Aqui, ó Aí Um pedacinho Dela, ó, aí, um pedaço do rado Botei aqui De molho, meus amigos, botei de molho aqui pra poder Descongelar, né Olha aqui, eu gostei mais foi dessa daqui, ó Olha aí Vou beber um caldo Beber um caldo com farinha de púrba, meus amigos Esse aqui é o Olha aí, meus amigos Traíra dessa daqui Frita, rapaz, só que eu bebei um caldo Meus amigos, viu? Vou beber um caldo Viu? Vou beber um caldo Muito bom Viu? Vocês aí Que me seguem aí Que me acompanham no TikTok No Instagram Nos canais do YouTube Deus abençoe todos vocês, meus amigos Tô aqui Preparando um peixe Um homem goloso Preparando um peixe aqui Da peixaria Costa Pescada, ó Isso aqui é peixe da peixaria Costa Pescada, viu? O meu canal no YouTube Vocês sabem, né? Valdeci Homem goloso Viu? E o outro é Valdeci Vlogs E o outro é Peixaria Costa Pescada, beleza? Meus amigos Vocês aí que estão aí No TikTok, né? Que me acompanham no TikTok, né? Vocês aí meus seguidores, né? Do TikTok Seguidores aí do Instagram, né? Vocês que me acompanham aí No YouTube Me acompanham No TikTok No Instagram Deus abençoe E agora eu tô preparando Esse peixe aqui Para cozinhar, né? Beber um caldão Com pimenta e limão Beleza, meus amigos?